E ele falou, ah, tá bom, tá bom, não precisa ir, não, vai, vai logo, todo mundo, entra no carro. Então ela falou, no carro, cobrava, né? Estacionaram, eu, né, eu, né, é correr, no caso, a água correndo, é água corrente, é fluxo, circulação. Então ela falou, é aquelas piscinas que sempre tá correndo a água, né? A água vai te levando. Daesuki, né, daesuki é, adoro. Eu adoro piscina aqui, de circulação. Então ela viu a placa da piscina e falou, shimin é cidadão, e puru é piscina. Então ela falou, piscina pública. Ela tava achando que iam pro, é, Wotawarudo, que é um parque de diversão, né, com piscina. Wotawarudo, janai, jang. Então quando ela falou, shimin puru, jang. É afirmando, ué, mas é piscina pública. E aí, Wotawarudo, janai, jang. Janai é não ser. Mas não é Wotawarudo. Kodomoa, koko de, jubun da. Puru da. Então o Jamba falou, kodomoa, criança, koko de, aqui, jubun. Jubun é o suficiente. Então ela falou, ué, pra criança, piscina pública é o suficiente. Aqui, aqui é suficiente. E aí, Wotawarudo, realmente, pulu da. Tava contente, piscina. Shimin puru mo, kotoshi kaisou shite, kirei nannatiru rashi yo. Maimuki, né, e na. Shimin puru mo, a piscina pública, kotoshi, esse ano, kaisou, kaisou e reforma. Kaisou shite é, quer dizer, que reformou. Kirei, bonito, né. Natteru, natteru é estar ou ficar. Rashi yo, rashi yo, parece, tipo, ouvir, falar, ou parece que tal, tal, tal. Esse ano, parece que reformou a piscina pública, então parece que ficou bonito, hein. Maimuki, né, e na. Maimuki é estar direcionado a isso. Então quer dizer, maimuki na hito, uma pessoa maimuki, quer dizer que é positivo, uma pessoa positiva que tenta ver adiante. Elas foram no Roka, Roka, tem os armários com chave, né. Korá, yotsuba, hashiruna. Korá, é chamando a atenção. Korá, yotsuba, hashiruna. Hashiru é correr, hashiruna é não corra. Oh, nandah, kirei nannatana. Lipa na monda. Até o Jumbo ficou assustado, ele falou, nandah, nossa, kirei nannatana. Mas ficou bonito. Lipa, quer dizer, grandioso, esplêndido. Aqui diz esplêndido, magnífico, é. Lipa na. Então, assim, quando você vê um castelo, né, que você pode falar, oh, lippada, né. Lipada, ah, honto da, kirei nannatana. Então a Fuka chegou e falou, ah, honto da, honto é verdade. Ah, é verdade, kirei nannatana. Tá bonito, ficou bonito. Os dois olharam, na. Nannatana, seksisa ni mitorechaimashita. O que foi? Sekshisa. Sekshi é de sexy. Sekshisa é tipo, aparência sexy, né. Mitorechaimashita. Mitorelu é ficar assim, que babando, né. O Jumbo. Nannatana, yaru jaan, Fuka-chan. Bashi. Yaru jaan. Yaru é fazer. Mas quando fala, yaru jaan. Tipo, ah, você faz bem até que você manja, né, meio que até que você bonita, no caso, seria, né. Nesse caso, por exemplo, se você tá jogando um game e você consegue matar o chefão lá, né. Aí a pessoa fala, yaru jaan, fez bem, né. Aí ele deu um tapão nas costas dela. Na, sugei yo na. Lippa na monda. Hum. Lippa da. Lippa na monda. Lippa, lipa, yu na. Sekshara o yaji. Não sei se eles tá falando sério ou se eles tá cheirando sarro, mas aí o Jumbo e o pai falaram, nah, não é mesmo. Sugei yo na. Bom, né. Lippa na monda. Magnífico. Então a pessoa falou, lipa, lipa, yu na. Yu na é não diga, então não fica falando lipa, lipa. Sekuhara significa, é uma abreviação de sexual harassment. Ou seja, assédio sexual. O yaji é tipo veio. Ela chama os seus veio, tarado. Uesto, uesto, uesto é cintura. Niku é carne. Choto é um pouco. Amateru. Amateru é sobrando. Maniaku. Maniaku. De iu na. Iu na é iu de bom. Então, aqui é meio difícil explicar porque é questão, assim, eu acho que da cultura, porque falou assim, maniaku. Maniaku é mania. Quer dizer que é um gosto, assim, um gosto diferente. Maniaku. Tem gente que, porque no Japão, as mulheres bonitas, ou que todo mundo acha maravilhoso, é ser magra. Então ele falou assim, que bem da hora, né? Que tem umas carninhas aqui sobrando na cintura, né? Ele zoando, falando que a Fuca tem umas carninhas. Então quer dizer que ela é um pouco gordinha. Que é um gosto meio que maníaco, ou seja, meio diferente, né? Então ela, gah, deu um chute nele. Uau! Aba, aba! Ah! Co... Coê! Konona, coê! Korosu kika? Co... Coê! Coai! Coai é medo. Então ela falou, coai, tô com medo, ou medo em si. Que medo! Konona, essa mulher. Korosu é matar. que é tipo humor ou estado de espírito, então ele falou Você está querendo me matar é? Ará, mochika shite, oyoge masen deshita? Ará, quer dizer, ué, mochika shite, será que, possivelmente, então aqui é Será que, oyoge masen é, não saber nadar Será que na verdade você não sabe nadar? Koiwai-san, Jambo-san te kanazuchi nanja? Koiwai-san, que é o nome do pai, kanazuchi, kanazuchi é martelo, nanja Então ela falou, Koiwai-san, vai ver o Jambo é martelo Como assim martelo? Martelo quer dizer que quando uma pessoa não sabe nadar, japonês chama de kanazuchi, que é o martelo Porque se você joga o martelo na água, ela vai afundar Kanazuchi wa betu ni, warui koto de wa nai to omou Então ele disse, ser martelo eu não acho que é uma coisa ruim Então Fuku-yo, achou estranho Don! Saba! Hiiii! Ahahahahaha! Ahahahahaha! Don! Ah! Guerra! Uba! Omeyemo kanazuchi-chan! Ha! Sumimasen! Então são três que não sabem nadar e que estão na piscina O que que eles foram fazer na piscina? Omeyemo, que é de omayemo, omae é você, né? De um jeito mais, mas mal educado no caso Kanazuchi-chan! Você também é martelo, você também não sabe nadar Ai a Fuka que tava tirando sarra até agora falou Sumimasen! Desculpa! Eu também, eu também! Vou cair! Ou cairu é cair Então vou cair ou quero cair Yoshi! So-re! Gui é pegar assim, né? So-re! So-re! É um jeito de dar um impulso So-re! Don! Ah! Baka! Baka é... Seu idiota, né? Desça! Sui! Eu sou sabe nadar pra caramba Sugoi! Yutsuba-chan! Oyogu no jōzuda, né? Oh! Sugoi! Uau! Oyogu é nadar Jōzu! Jōzu é habilidoso, né? Semonha alguma coisa Então ela falou Uau! A Yutsuba-chan! Nada bem! Vatashimone! Mou choto de 25 metros oyoguerunda Vatashimone! Mou choto de 25 metros oyoguerunda Vatashimone! Eu também! Mou choto! Mais um pouquinho! 25 metros! 25 metros! Oyoguerunda! Consigo nadar! Então a Yutsuba falou pra Yutsuba Eu também! Daqui a pouco! Mou choto! Mais um pouquinho! Eu vou conseguir nadar! 25 metros! A piscina de 25 metros! Então o Jumbo e a Yutsuba Meio que fingiram não escutar, né? Omaeira! Otona é adulto! Otona é adulto! Otona é adulto! Otona é adulto! Não! 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 Porque o pai e o Jumbo não sabem nadar também! Então por que eles estão querendo dar lição de vida? Mais uma vez, mais uma vez Então ela tá pedindo Então me jogue de novo A mulher que fica vigiando Falou, não pode não A bunai é perigoso Cara é por, dando motivo Por ser perigoso Não pode jogar Ah, desculpa Orite, orite Desce, desce Nani, o嬢ちゃん O嬢ちゃん Mocinha, que que foi mocinha Yossi, subiu Ia, soco né O姉ちゃんの座るところなの Oriteくれる? Ia, não, soco né Aí, o姉ちゃんの Suaru, suaru é sentar Tocoro é lugar E é o lugar onde a Titi aqui E senta Oriteくれる Oriru é descer Kureru é me dar alguma coisa Me dar essa ação Então você pode descer Então você pode descer pra mim Você pode descer Que faz mal alguma coisa É ruim E alguma coisa Aí, a Yotsuba falou Ah,今回 é ruim E aí,どうやったら Yotsuba-chanみたいに Oyoげる? Doやったら? Como fazer Yotsuba-chan Muitaim Como a Yotsuba-chan Oyoげる? Nadal Então eu falo Como fazer Para nadar Como a Yotsuba-chan Yotsuba no suiê dojo Pach, 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 pach Então a Yotsuba falou Yotsuba-no Da Yotsuba Suiê Suiê é natação Dojo Dojo é o É o local de treinamento Ah, é na Pach, 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 pach Pach, pach é Um matapé de bater palma To-chan-to Jumbo-to-Fuka-wa Oyoge-masen Otona-na-no-ni-na To-chan-to O papai E Jumbo O Jumbo E A Fuka Oyoge-masen Não consegue nadar Otona-aduto-na-no-ni-na Mesmo sendo adulto Já Yotsuba-no Youtori-shinasai Já Então Yotsuba-no Da Yotsuba Youtori É do jeito que eu falo Do jeito que eu vou falar Shinasai Faça Faça do jeito que a Yotsuba falar RENJI-O-DOU-SHITA RENJI é a resposta DOU-SHITA é Como ficou Então Cadê a resposta Como ficou a resposta Bom E ela bateu RENJI-O-DOU-SHITA RENJI-O-SHITA Desculpe Já Sama-kara-yate Entendi agora Ela falou Já Então Sama Sama É É um peixe Tipo de peixe Muito Que a gente come Bastante No Japão Eu não sei o nome Em português Sama Mas eu vou deixar A foto aqui Do Sama Pra você Então Ela falou Sama-kara Ou seja Desde o Sama Yate Faça Comece fazendo Por Sama Pelo Sama Ficou quieto MOTO SAKANA KANGAETE MOTO É MAIS AINDA O SAKANA Que é PEIXI O SAKANA No KOTO Sobre o peixe KANGAETE É de PENSE KANGAERU É PENSAI KANGAETE Tá pedindo pra pensar PENSE MAIS O PEIXI Ai todo mundo Que é Que que a Sumina Tá falando Meu Deus do céu Yotsuba No Suie Dojo Shippai Yotsuba No Suie Natação Dojo Que é O espaço de treinamento Shippai Falhou Falhado Falhou Não deu certo O treinamento De Do Suie Da Somosomo Watashi Ukanai No Yone Naseka Somosomo É uma expressão Também muito boa Pra ser usada Que é Pra começo De conversa Watashi Eu Ukanai No Yone Uku Quer dizer Boiar Então Ukanai É não Boiar Pra começo De conversa Eu Consigo Boiar Naseka Nase é Por que Naseka Não sei por que Ai ai O Tsuba Falou Karui To Uku Omoe To Ukanai Gan Karui To Karui É leve Uku É Boiar Então Karui To Uku Se você for leve Boia Omoe To Omoe É pesado Ukanai Não Boia Se você for pesado Não boia Então Você tá dizendo Que a Fuka É gorda Omoe No deu Kimasen Oremo Omoe No deu Kimasen Então Os dois homens Que não tem problema nenhum De dizer Que é Grande Que não vai Conseguir Boiar Eu sou pesado Eu não vou Conseguir Boiar Oukimasen Então Jambo Oremo Eu também Omoe No deu Kimasen Eu também Eu também Sou Grande Então Sou pesado Não vou Não consigo Boiar Eu não sou pesado Eu não sou pesado Nakama Nakama 50kg Eu não sou pesado Eu não sou pesado Os dois Encheram o saco De novo Da folga Falar Nakama Nakama É Turma Faz parte Da nossa Turma De pesado 50kg Eijo Eijo É Mais Que Tau 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 Então Gojukiro É 50kg Mais de 50kg Ukanai No deu Não Não boia Mais de 50kg Não boia E aí Ela pegou Empurrou Os dois Na piscina Ukanai Aí A Yotsuba Olhou pros dois Falando Não boia Não tão boiando Não